Participar o tema aí que vocês querem ter acesso aqui na academia, né? Querem conhecer, querem saber mais. Compartilha aí pra gente poder produzir bastante conteúdo pra vocês. Conversa aí comigo. Hello, hello, boa noite. Gente, a Tássia atrasou um pouquinho porque ela tá dando aula. Aí eu só tô esperando ela chegar. Pra gente começar o tema da live de hoje. Faz pergunta aí, povo. Se quiserem fazer alguma pergunta, a hora é agora. Hello. Aproveita pra perguntar, né? Me contem. O que vocês querem conhecer? O que vocês querem saber mais? Qual a expectativa de vocês de conteúdo? De dúvidas? Gente, será que a Tássia atrasou? Acho que sim, né? Hello, povo. Hello, povo. Acho que eu vou sair, gente. Vou sair, vou chamar ela lá no WhatsApp e vou entrar aqui de novo. Qual a roupa certa pra fazer o striptease? Boa pergunta. Então, gente, eu, quando eu dou aula normalmente pras minhas alunas, eu gosto sempre de dizer que o menos é mais. Por que que eu falo isso? Porque normalmente quando a gente vai fazer o striptease, principalmente quando é a primeira vez que a gente faz, a gente fica nervosa. A gente tá preocupada com a coreografia, se a gente vai conseguir fazer a coreografia ou não, né? Se a gente vai memorizar ou não. A gente tá preocupado com a reação do parceiro, porque a gente não sabe como que o parceiro vai se comportar, como que o parceiro vai reagir, se ele vai broxar, né? Se ele vai ter uma ejaculação precoce, porque tudo isso pode acontecer. Se ele vai rir da sua cara, tudo isso pode acontecer, né? Então, vocês ficam muito preocupadas com isso. E aí, o que que eu sugiro pras minhas alunas? Que quando você vai fazer uma dança sensual, seja striptease ou não, que seja uma música que seja confortável pra você. Que você se sinta à vontade, que você se sinta sexy. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de ensinar com música muito rápida. Tem outras que gostam de ensinar com música muito lenta. Então, eu falo sempre, tem que ser uma música que seja confortável pra você e pro seu parceiro. E a roupa é o menos, é mais. Por quê? Porque na hora que você estiver fazendo a dança sensual, você pode se atrapalhar. Se você colocar, por exemplo, um anel, pode puxar a roupa. Se você colocar uma roupa muito complicada de tirar, gente, isso já aconteceu comigo várias vezes quando eu fui fazer performance. O fecheclé gruda, o fecheclé não sai de jeito nenhum, a gente não consegue tirar o sutiã. A roupa rasga. Então, acontece em inúmeras situações. E quando você coloca uma roupa que seja fácil de tirar, que não tem muito mistério, você vai ter menos uma preocupação. Então, eu sempre sugiro que seja uma roupa que não tenha tantos detalhes, que não tenha tanto fecho. Porque na hora a gente fica um pouco trêmula, né? As mãos ficam tremendo. Então, a gente acaba não conseguindo fazer isso com naturalidade. Então, eu sempre falo que menos é mais. O que fazer quando a reação do parceiro não é esperada? Ah, isso aí também é interessante. Isso sempre acontece. Então, vamos lá. Deixa eu só concluir aqui a parte da roupa. No striptease, existem vários tipos de striptease, né? Existe o striptease tradicional, que você pode estar usando um sobretudo, você pode estar usando uma roupa mais clássica, só um vestido que seja fácil de você tirar e tal. Existe o striptease que você quer fazer de uma forma mais sensual, onde você pode estar usando um hobby, uma camisola, enfim, um short doll. Mas aí também você pode ter dentro desse striptease, desse tipo, desse estilo de striptease, você pode escolher uma roupa mais ousada ou uma roupa mais classicona. E tá tudo bem. Ou você pode também querer alguma fantasia sexual. Então, é muito importante que você escolha qual é o personagem que você quer vestir naquele momento. Então, vamos supor, ah, Renélia, eu já fiz striptease antes. Pra mim, isso não é nenhuma novidade. E agora eu quero ousar, quero fazer algo diferente. O que você sugere? Tem como a gente fazer, por exemplo, uma fantasia sexual, uma fantasia sensual. E a gente não precisa colocar aquele monte de adereço. Então, sempre pensa no menos é mais, que aí vai ser mais fácil de você tirar a roupa. Normalmente, quando eu faço uma performance, eu passo uma coreografia pras minhas alunas, eu coloco, em média, umas três roupas só pra ela tirar. Então, por exemplo, camisola, hobby e meia. Camisola, hobby e sapato. Sabe? Sempre coloco poucos itens pra vocês não ficarem muito tensas com a situação. E aí, vamos lá pra parte do parceiro. Gente, sempre que vocês forem fazer uma dança sensual, comunica ao pobre coitado que você quer fazer alguma coisa. Por quê? Porque na hora do bem bom, se você chega lá e fizer isso, ó, vrá! A primeira reação do cabra é, onde ela aprendeu isso? Com quem ela aprendeu isso? Pra que que ela tá fazendo isso? Então, vai passar, assim, uma cena de cinema na cabeça do capiroto de Tucujo, né? Ele vai querer saber por que que você tá fazendo isso, com quem você aprendeu isso e pra quem você já fez isso. Então, sempre que você for fazer uma dança sensual, comunica pra ele, uma semana antes, três dias antes, que você quer preparar uma surpresa. Você não precisa dizer, olha, eu quero fazer uma dança sensual pra você hoje. Não se atrasa, chega em casa. Não, calma. Mas vai comunicando pra ele que ele tá bonzinho, que ele tá merecendo uma dança, que ele tá merecendo uma surpresa. Então, que é pra ele se preparar pra ele chegar em casa mais cedo, na sexta-feira, que ele vai ter uma surpresinha. Entende? Então, vai comunicando a ele o que você quer. Por quê? Ele já vai estar esperando. Então, a reação dele vai ser uma reação um pouco mais previsível, tá? Só que nunca é 100% previsível. Por quê? Porque pode ser que ele fique muito nervoso na hora. E o nervosismo, dependendo de como é a pessoa, a pessoa pode broxar. A pessoa pode ter uma ejaculação precoce. A pessoa pode ter crise de riso. A pessoa pode ficar tão embasbacada que na hora ela fique... E aí, tipo, você vai ficar sem reação também e não saber o que fazer. Então, o que eu sempre sugiro é, quando você for fazer uma dança sensual, incorpora um personagem. Então, quando você entrar, pensa que você tá entrando num palco. E aí, a partir daquele momento, você tá encarando o personagem o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu vou encarar um personagem onde a pessoa que tá dançando é uma dominadora, então o tempo inteiro encare essa dominadora. Tome a posição. Tome a atitude. Vai pra cima do boy. Entende? Não fique esperando ele fazer as coisas. Ah, eu vou fazer uma estudante. Qual é a linguagem corporal de uma estudante? É uma linguagem corporal de uma mulher que é mais submissa, que ela espera ser ensinada. Então, você tem que ir brincando, tem que ir trazendo ele pra dentro do universo, tem que trazer ele pra dentro da... do teatro que você vai fazer. Até porque, gente, não tem muita finalidade você fazer uma dança por fazer. Então, você vai chegar lá, vai dançar, e, tipo, acabou. Não fique esperando que vai ter aplauso, porque não vai ter aplauso. O final, todo mundo já sabe qual é, que é o vucu-vucu, né? Então, antes de ter o vucu-vucu, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa gostosa. Então, chama ele pra curtir esse momento junto com você. Chama ele pra participar desse momento junto com você. E tem várias formas de você fazer isso. Pode botar um bilhetinho, pendurado pela casa, espalhado pela casa. Você pode mandar mensagens pelo WhatsApp pra ele antes, que você quer preparar uma surpresa. Você pode pegar um batom vermelho e escrever no espelho. no espelho. Enfim, você pode fazer um disquissexo com ele, dizendo que vai ter algo diferente. Gente, tem várias formas de você comunicar ele antes de fazer o babado. Mas eu sugiro fortemente que você comunique. Não que você faça nada inesperado, porque a reação dele pode não ser tão boa. E se você não estiver preparada psicologicamente pra isso, pode ficar ruim o negócio, entendeu? Então, é basicamente isso. Gente, pode perguntar. Aproveita enquanto a Tarsy não chegou. Pergunta. Façam perguntas. Não só pra fazer pro parceiro, mas pra vocês também. Então, quem me conhece, quem já me segue, sabe que eu falo muito sobre isso. Na minha opinião, primeiro strip-tease, gente, pra ser disruptivo, pra ser uma coisa que fique natural, que fique orgânica, que você sinta prazer também, faça pra você. Porque quando você faz o primeiro pra você, você já rompeu essa barreira do ai, será que eu vou ficar muito nervoso? O que vai acontecer? Né? Então, eu sempre sugiro que você faça o primeiro pra você. E depois você faça pra eles. Sugestão é uma dica de ouro. Depois vai ficar mais fácil. Acredite se quiser. Tá? Fala aí, gente. Eu acho que a Tarsy se perdeu no meio do caminho. Perguntas. Querem saber mais alguma coisa? Aproveita, pergunta. Como perder a vergonha? Hum, muito boa. Então, tipo de música? Já até falei aí antes. O tipo de música tem que ser a música que te move. Que você sinta tesão. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a música, entre aspas, funk, né? Que é uma cultura aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas você não gosta de funk. Você gosta de forró. De sertanejo. De MPB. E aí eu vou dizer pra você. Olha só. Faz o striptease com funk. Porque o funk é babado. O cara vai ficar louco. O cara até pode ficar louco. Só que você não vai ficar à vontade. Quando você não fica à vontade, isso tudo fica expresso no seu rosto. Então, não adianta nada. O seu corpo tá seguindo um modelo. Você tá fazendo ali um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz uma coreografia que você treinou antes. Porém, o seu rosto não tá comunicando isso. Porque você não tá à vontade. Não é uma música que te move. Não é uma música que você sente à vontade. Que você gosta. Então, eu sempre sugiro que seja uma música que você goste muito. Que você sinta tesão. E, principalmente, que você se sinta maravilhosa. Uma dica de ouro no striptease é... Primeiro, vai dançar? Crie a sua playlist. Pega lá pelo menos umas dez músicas. Mas por quê? Você imagina vocês estarem lá no Bem Bom, no Vucu Vucu. E, tipo, tá no funk, pula pra Ave Maria. Hello, Martinha! Tá no funk, pulou pra Ave Maria. Aí você vai sair do Vucu Vucu pra ir lá e passar? Não, né? Então, tipo, você tá lá muito bem no Vucu Vucu. Aí da Ave Maria pulou pro Forró. Aí você tá lá, você vai pular pro Forró. Entende? Então, eu sugiro que você tenha uma playlist. E aí, a partir dessa playlist, você escolha pelo menos dez músicas pra deixar o negócio ali acontecendo. Então, cria a sua playlist lá no YouTube, no Spotify. Eu chamo de playlist do Fuck You Me, né? Playlist do sexo. Enfim, dá o nome aí que vocês quiserem. Mas é muito importante vocês terem uma playlist que você goste. E aí, quando eu falo por que que você gosta? Hello, Ilana! Vou falar aí. Calma. Vou completar. Então, gente, você vai fazer uma dança sensual, a primeira coisa que vocês têm que pensar é em vocês. Por quê? O homem, ele tá ali só como telespectador, né? Ele tá ali só te observando. Ele tá ali só vendo você dançar. E pro homem, você pode fazer a mesma coisa mudando só a direção dos movimentos que ele vai achar que é uma coreografia, tá? Então, não se preocupa em ter que gravar uma coisa muito mirabolante, porque o homem, ele tá preocupado só com a sua bunda. Então, você tá mexendo a bunda pra um lado, tá mexendo a bunda pro outro. Meu amor, isso é uma grande coreografia. Então, pensa que a bunda, eu chamo de bunda amiga, ela vai ser a sua melhor companheira nessa jornada de striptease. Então, fica de boa que o homem tá, ó, cagando pra isso. O que o homem gosta de verdade e o que o homem sente muito tesão e muito prazer de ver é uma mulher livre. Então, quando ele vê que você tá dançando, antes de dançar pra ele, você tá dançando pra você, porque você sente tesão no seu corpo, porque você se sente gostosa, porque você se sente maravilhosa, uau! O que o homem mais ama, gente, é ele sentir que ele tá te dando prazer. Porque isso é a maior validação pro homem. Entende? Vocês ficam muito preocupadas em fazer ah, eu vou fazer esta posição porque esta posição é a que o homem gosta. E vocês tão fazendo um negócio tudo aqui, ó, com as costas de camarão, sabe? Tudo tipo, ai, acaba logo, acaba logo porque tá desconfortável. Então, não tem muito esse lance de tipo, ah, eu tenho que fazer uma acrobacia fenomenal, um rolamento na piroca pra eu poder prender o homem. Não. O que faz com que o homem fique fascinado, enlouquecido, é quando ele vê que você tá sentindo prazer. Que ele tá fazendo você mulher. Que ele é seu homem e você tá trabalhando, sabe? Ele tá deixando você com tesão. Ele tá deixando você excitado. Ele tá deixando você satisfeita. Essa é a palavra. Por quê? Gente, o maior órgão sexual do homem é o ego. Então, quando você valida essa masculinidade do homem, como? Com potência, com masculinidade, com virilidade. E quando você chama principalmente de meu homem, você tá ativando o instinto masculino. E quando você ativa esse instinto masculino nele, meu amor, você tem tudo o que você quiser. Isso aí é uma dica, meu amor, pra você guardar pro resto da vida, tá? Martinha, faz um favor pra mim. A Tassi falou que ia entrar pelo Instagram dela. Não sei se ela tá conseguindo entrar. Se é pra eu sair daqui, pra ela entrar. Consegue falar com ela pra mim, por favor? Eu tô aqui, ó. Enrolando e tô aqui falando, falando, falando. Que eu sou dessas. Tô respondendo aqui o povo. Vamos lá, deixa eu voltar. Então, a música é essa, tá? Vergonha. O que você faz pra trabalhar a vergonha? A vergonha, ela tá muito ligada, gente, principalmente ao medo. Ao medo da aprovação e ao medo da validação do outro. Normalmente, a gente sente vergonha porque a gente tá muito mais preocupada com o outro do que com a gente. Então, o que eu aconselho que você trabalhe? Segurança e confiança. Quando você tem uma segurança e confiança muito forte, você tem autoconhecimento, né? Você se conhece, você sabe o que você gosta em você. Seja isso aspecto físico ou não, né? Você sabe o que você tem de melhor, você sabe que você é foda, que você é poderosa, que você é segura, você não vai sentir vergonha. Você pode até estar envergonhada naquele momento porque você vai estar fazendo algo que você nunca tenha feito. mas isso não vai ser determinante durante todo o processo. Você vai começar ali envergonhada, mas depois quando você começar a dançar e começar a interagir o negócio vai começar a fluir. Então, é muito importante que se a vergonha é algo que você tem na vida, que você reforça esse pilar interno, que é o pilar da segurança e da confiança. Quando você tem esse pilar interno muito forte, uma autoestima sustentável, retroalimentada por você, um amor próprio, você se conhece, você sabe o que você quer e o que você gosta, a vergonha vai fazer isso. Então, você tem que começar a trabalhar principalmente essa ideia de ah, o outro vai falar de mim e daí? Ah, o outro vai pensar isso de mim? Problema dele. Ah, o outro vai falar isso de mim? Foda-se ele. Entende? Então, para de se preocupar com o outro porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, que a gente agrade a nós, né? Se ele vai ficar chateado, ele que fique, ele que lute. Mas você não pode ficar, entende? Trabalha bem essa vergonha, trabalha bem essa insegurança. Então, uma sugestão que eu sempre falo é você começar a trabalhar esses pequenos medos, essas pequenas coisinhas que você vai ver que tudo vai ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Tarará, tarará, tarará. Tá, obrigada. Martinha. Martinha não, Martona. Ilana, vamos lá. Sou muito complexada com o seu corpo, então procure ideias um pouco mais no escuro, tipo o strip da lanterna. Ah, show! Então, o strip da lanterna é um puta recurso para quem tem vergonha e para quem realmente não se sente bem com o corpo. Tem o strip da lanterna, tem o strip das sete velas, tem o strip tease onde você pode estar trabalhando uma meia luz, né? onde você pode estar fazendo alguma coisa também atrás de uma cortina, atrás de um biombo, porque vai trabalhar só a sua sombra. Então, na realidade, a gente tem muitos strip teases que a gente pode trabalhar. Mas o meu conselho para você é trabalha uma roupa que você se sinta muito à vontade. Então, o que eu sempre falo é, gente, segurança e confiança é algo que a gente tem que ter muito forte dentro da gente. E o corpo, ele não está ligado... Vocês têm que tirar essa ideia de padrão estético 38 ou paniquete. Não existe isso. Vocês têm que trabalhar muito forte isso dentro de vocês. Então, o que você precisa para ter uma... uma autoimagem positiva? Você tem que encontrar em você o que você gosta. Então, por exemplo, ah, Rainha, eu gosto do meu seio. Meu seio é bonito. Estou falando para você. Eu não tenho peito nenhum, ó. Então, quando eu quero trabalhar o meu peito, por exemplo, eu boto um bojo, eu boto uma coisa que vai levantar o meu peito porque eu não tenho peito. Então, se eu colocar uma roupa que esconda o meu seio, eu fico totalmente deformada. Só por isso é tão importante que você se conheça. Que você saiba o que você ama em você e o que você não gosta. Porque o que você não gosta você consegue camuflar. Então, por exemplo, ah, eu estou me sentindo gordinha e não me sinto tão à vontade. Eu não preciso colocar uma calcinha fio dental, colocar uma roupa da tiazinha se isso não me deixar confortável, entende? Para a gente fazer um striptease, a gente não precisa ficar pelada. Então, isso é uma grande objeção, um grande tabu que as pessoas acreditam que para você fazer uma dança sensual, você precisa ter uma roupa muito sexy. Só que não. Eu posso fazer uma dança sensual com qualquer roupa. Com a roupa que eu chegar do trabalho, com uma toalha. Eu posso fazer com essa roupa que inclusive que eu tiver e ficar super sensual porque eu sei valorizar aquilo que eu tenho de melhor. Então, por exemplo, você não gosta da sua barriga, coloca um bóri, esconde, sabe? Gosta do meu bumbum, bota sua bunda para rolo. Gosta da minha boca, coloca um batonzão. Então, encontra os elementos que você mais gosta em você e aí você vai para a frente do espelho e vê o que você consegue fazer para potencializar isso, para deixar isso mais bonito, mais evidente. E aquilo que você não gosta, encontra uma forma de você esconder, pelo menos nesse momento, porque isso vai trazer uma confiança maior para você. Entende? E não se preocupa, gente, porque o homem, ele não vê celulite, ele não vê estria, ele não vê gordurinha aqui, gordurinha acolá. Pelo contrário, o homem até gosta de uma gordurinha para ele apertar. Ele não gosta dessa mulher que é total Barbie, sabe? Que está ali perfeita e inacessível. Ele gosta de fazer isso aqui, sabe? E quando você está com o cabelo aqui, não fica preocupada com isso, sabe? Não fica preocupada. Ai, meu Deus, o meu cabelo tem que ficar perfeito. Não, ele não está nem aí. Então, para de se preocupar com esse padrão, porque esse padrão, gente, sinceramente, o homem está cagando. O que o homem mais ama é ele encontrar uma mulher livre, é ele encontrar uma mulher que sentir muito tesão, sabe? Uma mulher que está sentindo o prazer ali no processo. Isso é que faz o homem ficar louco. Então, quando recebo algum depoimento de alguma aluna ou quando alguém vem conversar comigo sobre o striptease do tipo, ah, o que que faz o homem pirar o cabeção? O que que faz o homem enlouquecer? O que que faz o homem ficar louco atrás da mulher? Primeiro, ela saber o que ela quer e o que ela gosta. Uma mulher que se posiciona, uma mulher que tem um posicionamento firme, uma mulher que não arreda o pé, que não aceita ser feita de pano de chão, uma mulher que não aceita, sabe, ser pisada, maltratada e humilhada, meu amor, isso faz com que qualquer homem fique atrás dela. Porque ele tem medo de perder. E ele sabe que se ela resolver não ficar mais com ele ou se ele aprontar com ela, vai ter um monte de outros homens que querem uma mulher assim. Entende? Então, para de se preocupar com esse lance de tipo, ah, eu tenho só que agradar ele, 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 ele e você. Aí você está preocupado em fazer tipo, ah, eu vou fazer de quatro porque ele gosta de quatro, mas o porra do negócio te incomoda, sabe? E se você fizer de frente, você vai se sentir mais gostosa, mais maravilhosa. Então, faz do jeito que você gosta, do jeito que você se sente à vontade e você vai ver, escuta o que eu estou te falando, você vai ver que a cara dele vai mudar na hora do sexo. Então, não se preocupa tanto em agradar só a ele, se preocupa em sentir prazer. Que quando ele sentir que você está sentindo prazer, que ele está te dando prazer, ah, meu amor, aí o jogo está ganho. A pessoa está aqui falando sem parar. Ai, Jesus Cristo. Ai, Tassi, perdão, a louca que começa a falar sem parar. A louca que começa a falar sem parar, eu sou dessas, né? Me empolgo. Deixa eu entrar também. Lógico. Eu estou aqui, gente, a Tassi... Ai, cadê a Tassi? Eu estou aqui falando, o povo está fazendo as perguntas e eu estou falando, né? Meu Deus, eu estava presa até agora na aula. Foi uma aula surreal, gente. Surreal. Foi a aula inaugural do Tassi Academy. E aí, eu quero saber quem é que está aí, quem é que está aqui de primeira vez, quem é que já está enjoada da gente, né? Se tem meninas novas, fala para mim quem é que está aí. Fala para mim se vocês têm alguma coisa que precisa mais de que seja motivacional para você começar a ingressar nesse universo maravilhoso das danças sensuais. Gente, a gente está falando de terapia. A gente está falando de cura. Cura física. Cura física, tá? Eu peço desculpas pelo atraso mas eu estava num outro compromisso que tem tudo a ver com isso que é sobre mercado sensual, tá bom? Fala para mim quem é que está aqui pela primeira vez com a gente. Olha, tem uma... Já conhece... Já conhece as duas, né? Gente, nós somos figurinhas carimbadas já. Me fala uma coisa. o que vocês gostariam de ver aqui nesse Instagram. É uma casa nossa que a gente quer fazer o melhor para vocês, que a gente quer tirar dúvidas simples, médias, complicadas de vocês. A gente quer saber por que que você nunca fez ou se fez porque você não fez a segunda ou se nunca fez qual é a treta o que que está travando porque eu e a rã pegar você e empurrar. Vai, mulher! Vai, criatura! Pé de Deus! Porque é libertador, tá? Eu gosto de trabalhar sempre numa linha de que a sensualidade ela tem um tom curativo. Só que as pessoas não têm essa linha de pensamento. E isso é novo no Brasil, sabe? Porque a consciência a consciência geral a média das pessoas a grande maioria elas colocam a coisa do striptease só na gaveta do erotismo só na estante da sensualidade e não pensam que isso pode fazer uma diferença absurda até pra quem tá doente. Gente, nada é mais sagrado do que o teu corpo. Nada é mais sagrado e nada é mais complexo do que o teu templo. É o teu templo é o teu corpo. Entende? E quando a gente faz o striptease qual é a primeira imagem que você tem na cabeça? Do povo rebolando na frente do parceiro. E isso precisa fazer parte como um ponto final. Mas pra você começar a entrar nesse verso você precisa fazer da dança sua melhor amiga. Você precisa fazer da... do... do teu corpo um templo sagrado onde você consegue primeiro conhecer honrar respeitar e a grande maioria não faz isso. Infelizmente a grande maioria só pega esse próprio corpo e embala de um jeito e embala o corpo e entrega na cara do parceiro. E a minha proposta proposta da Arnânia aqui dentro é pra gente desconstruir isso da tua cabeça de que a primeira coisa que você tem que fazer é amor com o espelho. Se você não conseguir se seduzir se você não conseguir se divertir se você não conseguir treinar treinar a cair e ainda assim sorrir de você se você não conseguir trazer leveza pro processo se você não conseguir fazer isso sozinha você jamais vai ser capaz de promover uma performance né de promover uma performance pra um parceiro entende? Não o meu áudio tá bem gente tá ouvindo bem? Sim Aqui tá normal se não tá normal é a gente então a proposta da Estripto é desconstruir o que a sociedade tem martelado na nossa cabeça há décadas tá? Tá? Se você tá dizendo que não faz parte do mundo erótico não eu não tô dizendo isso eu tô dizendo que o erotismo é uma gaveta da cômoda é uma gaveta gente imagina uma cômoda numa gaveta tem meia numa gaveta tem pijama numa gaveta tem produto na outra tem camiseta na outra tem malha de ginástica vocês estão abrindo só uma gaveta vocês estão olhando só pra uma gaveta vocês têm uma possibilidade de ação muito vasta muito rica eu trabalho e a Rani já começou a trabalhar no ano passado também e isso me alegra muito com mulheres machinadas trazendo a dança sensual num projeto de sensualidade curativa pra mulheres que estão passando por esse momento sabe o mais engraçado é que a gente vai com um cuidado e que a gente não nota das necessidades delas a gente às vezes né Rani a gente pensa assim nossa eu não vou fazer uns movimentos assim não porque ela tá num momento frágil ei ei às vezes tudo que ela tá precisando é dar uma rebolada é botar um batonzão é treme mesmo que sozinha com o salto alto porque ela precisa da endorfina ela precisa da serotonina ela precisa se sentir mulher de novo o que que você acha que acontece com uma mulher dentro de um relacionamento quando ela escuta a palavra câncer um lado dela morre agora imagina uma mulher que acabou de escutar o nome câncer de mama a sexualidade dela é colocada em xeque a prova a parte da feminilidade dela gente os seios são símbolos do menino e quando a mulher começa a pensar assim vou perder meu seio vou perder meus cabelos vou perder minha saúde vou perder meu marido vou perder o sexo vou perder meu casamento então quando a gente faz parte da dança da sexualidade curativa da sensualidade curativa para essas mulheres elas retornam a sentir uma dignidade de volta você tem ideia desse poder você tem ideia do que vai acontecer aqui então a gente quer abrir a mente das pessoas a gente quer fazer um trabalho aqui educacional a gente que são que são vocês para a unidade parem de olhar só essa gaveta do erotismo parem de olhar só pra gaveta do que eu preciso tirar não ei ai eu preciso tá com a bunda dura pra seduzir ei para eu preciso o que adianta uma bunda dura que não sabe fazer nada né não adianta tanta gente então o que a gente quer aqui nessa própria fazer um instagram com essa temática tão mal mal conduzida por aí mal interpretada por aí é existe muito mais do que você pensa que sabe existe muito mais do que você pensa que sabe e eu quero já deixar bem claro eu não ia falar não mas vou falar que eu tô com vontade de ler nós estamos produzindo uma obra uma obra que vai ser épica no Brasil tá uma obra com todo o acervo que existe nessa modalidade da dança que é a parte do strip tá que a gente vai trabalhar todas as formas todos os jeitos todos os objetivos todas as nuances todos a gente vai abrir todas as gavetas e aí você vai poder escolher né que você quer exatamente existem gavetas que eu não preciso abrir que não é a minha cara só que você tá jogando fora a oportunidade de conhecer outras por quê? porque você foi engessada na mente coletiva de que aquilo é só aquilo né aquilo é só aquilo e a gente vai te provar que é muito mais tá gente nós vamos fazer lives todas as quintas esse esse era só um bem-vindos pra vocês era só acabei me atrasando porque eu tava em outra aula peço desculpa e a gente vai fazer alternado quinta eu faço quinta faz meia hora pelo menos a média tá aqui não precisa ser um momento muito extenso se você coloca na tua mente meia hora desse gente com a live alternando profissionais já é o suficiente pra ao longo de alguns meses você mudar completamente mudar calhar a tua percepção em torno desse desse assunto entende? então aqui vai rolar tá se aqui vai rolar o quê? todas as gavetas um dia eu vou puxar e também uma oportunidade de elas tirarem dúvida de acessarem a gente eu vou te ensinar sim tá assim quando o cara diz que a gente é especial o quê? entende? se ele não tá num relacionamento sério com você ele só quer te comer pronto falei hashtag pronto falei entendeu? muito franca ele usa as palavras pra chegar no objetivo dele entendeu lá né aí ele me falou que eu sou especial o quê que ele quer eu te comer ele começa por isso iFode 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 então meus amores a gente vai eu vou fazer uma enquete sobre a questão das temáticas tá e eu vou colocar um calendáriozinho pra vocês irem se programando e chamando amigas tá se esse programa tá aberto tá aberto gente qual o problema? tá se tem homem aqui gente eu não tenho problema nenhum de falar pra homem mulher sobre esse assunto por quê? porque vai ver que aqui tem produto ou seja informação de muita qualidade e de que talvez ele esteja precisando pegar esse conteúdo e entender a gente o olhar em alguns momentos ele pode conversar com ela ou ele pode indicar indicar para umas amigas não interessa a gente vai falar aqui da parte de dança sensual feita por homens que as pessoas pensam assim nossa mas Deus me livre o meu marido rebolando eu não tô falando de rebolado eu tô falando dele se soltar na sexualidade na parte da intimidade suficiente para fazer uma brincadeira pelo menos para acompanhar a parceira ele não precisa ser pé de balsa ele não precisa ser o cara mais lindo da academia ele só precisa ter intimidade cumplicidade para entender que as mulheres precisam desses momentos diferentes para eles não ficarem travados nossa mulher veio com a proposta veio com conhecimento veio com não sei o que veio com a marmota veio com a invenção peraí se ela tá trazendo alguma coisa essa mulher tá sedenta de momentos com você como é que você pode recusar julgar e não não eu faço um convite para virem casais eu faço um convite para virem namorados solteiros noivos casados não interessa separados viúvos homens e mulheres porque a gente tem que parar de achar que isso é um um assunto onde só uma parcela da sociedade tem a tem a agora tá acessibilidade acessibilidade de grande qualidade destructivo então nós vamos montar uma obra linda digna maravilhosa o falando com certeza com certeza nossa Rani por ter entrado na hora e me salvado aí tava aqui respondendo pergunta a gente vai montar o calendário deixar disponível aqui tá gente já vai a dez horas eu tenho certeza que vocês têm aí alguma coisa muito incrível pra fazer descansar estudar amar comer não sei eu ainda vou meu marido tá aí agora que ele chegou e eu vou ele muito grata de estar com vocês aqui a gente sempre vai deixar as lives abertas eu não tenho porque ficar prendendo conteúdo eu acho que quanto mais a gente deixa esse tipo de informação aberta acessível melhor o entendimento pra todo mundo a gente precisa diminuir o medo com certeza strip tease ai credo ai credo pornográfico ai meu Deus né então vamos parar de ter medo né da informação das palavras do conteúdo desconstruir a caca que colocaram na tua cabeça muitas vezes o melhor que você não está vivendo é por coisas que você aprendeu errado só isso você só aprendeu errado vamos então aumentar essa consciência essa educação e ter uma vida muito melhor o melhor da vida é de graça é a nossa entrega absoluta ao momento do erotismo ao momento da autocura do autoconhecimento isso é muito poderoso tá bom então muito obrigada Rani por ter conduzido aí até eu chegar a gente vai fazer esse baile sempre uma quinta-feira eu entro outra quinta ela entra a gente vai fazer um cadário um cronograma de conteúdos e tempos e quem vai escolher são vocês porque a gente vai colocar as alternativas para vocês eu quero a alternativa A eu quero a B na semana tal beleza então toda segunda-feira a gente vai abrir uma caixinha de temas e vocês vão escolher fechadíssima gente olha tem uma menina que estava lá na aula que eu estava aliás duas né estava lá na aula a Marisa também migraram para cá gente uma excelente noite para vocês Rani você deixa a salva aí sim pode deixar pode deixar aí no IGTV ok beijos pode deixar a salva aí no IGTV gente live 01 concluída com sucesso por ano bom e depois a gente vai contando as novidades gostosas de que vai acontecer esse processo todo tá uma excelente noite até mais beijos boa noite então minhas amadas querendo fazer alguma pergunta pode deixar aí no inbox para a gente que a gente vai respondendo aí para vocês e ao longo dessa semana gente aproveitando o que é semana especial de Páscoa fica bem ligadinha que vai rolar muitas surpresinhas criativas para Páscoa ontem a gente já postou aí algumas guloseimas para vocês usarem com boy e amanhã depois até Páscoa a gente vai postar aí algumas criatividades para vocês usarem com boy tá beijos e fiquem bem beijos tchau tchau